Diário de Santa Faustina A misericórdia divina na minha alma Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 253 Do Diário da Divina Misericórdia Assim nos fala Santa Faustina Não julga nunca a ninguém Ser indulgente com os outros e severa para comigo mesma Tudo referir a Deus e aos meus próprios olhos sentir-me o que sou A maior miséria e o nada Nos sofrimentos comportar-me com paciência e calma Sabendo que com o tempo tudo passará Rezemos Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus Como fonte de água que jorraste do coração de Jesus Eu confio em vós Santa Faustina Rogai por nós Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus Eu confio em vós